E um avião de pequeno pote que levava cocaína fez um pouso forçado hoje à tarde na região metropolitana aqui de Curitiba. O repórter Nader Kalil tem mais informações e conta ao vivo pra gente agora. Boa noite pra você Nader. Quanta droga que foi apreendida nesse avião, hein? Boa noite Simone, boa noite a todos que nos acompanham no RIC Notícias. De acordo com informações preliminares, pelo menos 30 quilos de cocaína estariam sendo transportadas nesse avião de pequeno pote que fez um pouso forçado na tarde desta segunda-feira aqui na região metropolitana de Curitiba. O avião, segundo informações, estaria seguindo para o litoral do Paraná ou até mesmo para Santa Catarina. Seis pessoas foram presas até agora, três foram detidas quando tentavam tirar a droga do avião e sendo colocadas em um veículo. Segundo a polícia, outras duas pessoas foram presas em uma casa indicada pelas pessoas que foram presas no início. O piloto da aeronave, Paulo Marcos Congorra, de 45 anos, foi trazido por guardas municipais aqui para a delegacia da Fazenda Rio Grande. Ele foi encontrado quando estava em um posto de combustíveis aqui na região. Ele teria sido deixado por aqueles que estavam fazendo com que ele fugisse do local do acidente. preso vai ficar à disposição da justiça, que agora vai investigar a polícia, vai investigar principalmente se essa droga realmente ia ficar aqui na região metropolitana de Curitiba ou se seria levada, Simone, para um outro local ou até mesmo para outro estado. Certo, Nader. Obrigada pelas suas informações. Música